Oi meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Meus amores! Muita saudade desse povo lindo aí, né gente? Beijão pra todos vocês que estão inscritos no meu canal E hoje que tá a primeira vez aí me vendo aí, né? Eu me chamo Ivanilde, como vocês estão vendo aí, né? Então meus amores, sejam muito bem-vindos e se inscreve no canal E dê aquela curtidinha, tá? E compartilhe aí com a galera que gosta de mim e com os que não gostam também, né? Meus amores! Bom gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que as pessoas às vezes confundem É sobre o jejum e o jejum intermitente, tá certo? O jejum é uma coisa, o jejum intermitente é outra Por mais que você tente assimilar os dois e as mesmas coisas, não dá certo Porque tipo, o jejum intermitente é o jejum que você pode estar fazendo o mínimo 24 horas de jejum E ainda não é considerado, né? Jejum intermitente, mas dá pra você fazer 24 horas de jejum E já o jejum, gente, o jejum, ele é o jejum de vários dias, tá bom? Aquele jejum da igreja antigo, né? Que você pode estar fazendo aí e assimilando também com o nosso jejum intermitente, né? Que por mais que as pessoas dizem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é diferente, tá bom? Porque se você disser assim, colocar lá no seu Instagram, Facebook, dizendo assim Ai, tô fazendo o jejum intermitente Eu já fiz isso várias vezes, dizendo isso E fazendo o jejum de várias horas, de 300 horas, 290 horas, gente As pessoas vão criticar e vão falar, mas na verdade está certo, tá bom? Você tem que falar mesmo, porque não é certo O jejum você pode estar fazendo de vários dias Um dia, dois dias, três dias Eu sempre conto por horas, né? Eu não conto por dias, eu conto por horas Porque assim eu fico mais ciente do que eu estou fazendo Bom, já o jejum intermitente é o máximo que você pode estar fazendo É 24 horas, 16, você escolhe a hora aí dentro desses 24 horas, entendeu? O melhor no jejum intermitente, para as pessoas que praticam o jejum intermitente É 16 horas, 18 horas, 20 horas Só que esse jejum escuro assim, eu não faço muito Por quê? Porque ele não adianta mais para mim Porque tipo, eu já pratico jejum há muito tempo Então, para mim o jejum só serve se for muitas horas ou dias, tá? Aí, para mim, dá aquela secada, aquela desinchada Para mim, tem que ser jejum assim, entendeu? Então, gente, esse vídeo foi mais aí Para falar para vocês que confunde jejum intermitente com jejum, tá bom? Totalmente diferente Eles dois se acompanham juntinho aí, tá bom? Mas não são a mesma coisa, não se confundam, tá? O jejum, você pode, tá? Tipo assim, você quer conquistar um novo, o seu namorado de novo O seu marido, não sei Quer conquistar um trabalho, quer conquistar alguma coisa Ah, eu vou fazer um jejum mais ou menos 5 dias sem comer Para mim poder obter aquele objetivo que eu estou tentando conseguir Isso é jejum, tá bom? Já o jejum intermitente não Você faz de horas Faz 24 horinhas de jejum, 16 horinhas de jejum Você escolhe, tá bom? Meus amores, está aí respondido aí o comentário das pessoas Que se confunde em relação o jejum e o jejum intermitente São totalmente diferentes Andam na mesma linha, mas são um pouco diferentes, tá bom? Beijão para vocês, meus amores O meu Instagram é arroba Ivanil de Limaloura Todas as minhas redes sociais é Ivanil de Limaloura Não tem como você não me encontrar Coloca lá no Google Ivanil de Limaloura Que você vai achar todas as minhas redes sociais Minhas fotos lá Ficar mais pertinho de mim um pouco, né? E se quiser mandar alguma coisa para mim, no meu endereço direitinho Vai lá no Google Tem meu endereço lá direitinho, meu Instagram e tudo Você me encontra rapidinho, tá bom, meus amores? Se for coisas boas, que venham, que venham, que venham para a minha vida Tá bom? Beijão para vocês, meus amores Tchau Até o próximo vídeo, tá?